Fala meu povo, beleza? Vamos para mais uma gravação de cenários 2022 e no programa de hoje nós vamos falar de macro, banco central, política, mercado internacional e de futebol, porque um dos convidados está todo todo porque acabou de ser campeão. Então hoje meus camaradas Rafi e Luiz Alves, cadê vocês? E aí dupla, beleza? Vamos começar pelo futebol? Pô, a gente ainda está sem técnico, não tem nem como falar nada. Torcer para o Benfica perder dia 23 e quem sabe Jesus volta. Jesus volta no Natal, maluco. Jesus volta no Natal. É isso, exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos começar a primeira perguntinha. Começar para o Luiz, depois Rafi e depois a gente vai trocando. Luiz, meu amigo, banco central caiu juros demais? E corre o risco dele subir juros demais? Corre o risco no intervalo de dois anos ele ter ido para o extremo sem necessidade? Essa é uma discussão bastante polêmica, né? E bastante profunda. De forma leviana, eu acho que sim, tá? Eu acho até que o dano em... Eu acho que ele caiu demais, ele vai subir demais, mas eu tenho claro de que o dano de ter caído demais é menor do que o dano que ele vai causar e subir demais, né? Eu acho que a gente teve sim uma desancoragem da inflação em função do choque cambial, dos choques na cadeia que tiveram e disso passando pela, pela, vamos dizer, pelo sistema produtivo, né? Então primeiro você teve uma alta do GP, que depois virou uma alta do IPCA e é esperado uma recomposição do salário como o último, vamos dizer assim, movimento, né? E o banco central com essa alta de juros está tentando justamente desaquecer a economia e pode acabar até atrapalhando justamente esse último movimento que é a recomposição do salário, né? Que é o cabeleireiro, o garçom, o prestador de serviço, né? Que está tendo que recompor aí a perda em função da inflação. Então o que eu acho muito estranho nesse estudo, né? É que a política monetária nem teve efeito sobre a economia, a gente já vê uma desaceleração muito forte, a gente já tem sinais de que, de que a inflação está passando pelos picos e a gente não vê uma mudança na retórica do banco central. Isso é a coisa que mais incomoda, né? Eu acho que a gente achava que ele poderia correr o risco de acelerar no primeiro momento para depois, vamos dizer, parar mais rápido, né? Só que não é sinal disso que ele dá, apesar dos indicadores um pouco melhores. Então eu acho que outra barbeiragem aí sim. Ah, só para te complementar antes do Rafi responder, em outubro todos os indicadores foram negativos, exportação, importação, indústria, varejo, varejo ampliado, serviços, PIB BCBR e PIB FGV. Sete indicadores, foi o único mês do ano que todos ficaram negativos. Vamos lá, Rafi, por favor. Então, olá, olá a todos aí, legal estar aqui de volta na BMC com vocês, com esses feras aí, Luiz. Então, poxa, aí eu estou agraciado aqui com esse final de ano aqui. Olha só, vou acompanhar o Luiz, eu não tenho dúvida disso. Aqui na Eleven, a gente tem um podcast aqui com grandes gestores e uma turma que se autotitulou Juventude Procautela, né? E tem esse nome porque são um bando de veinho metido a novinho. E de vez em quando eu participo e tal. E assim, boa parte dessas inspirações vem dessa turma, tá? Uma turma aí do Serjão, Vitão Dalai, do Samurai, né? Do Infinity. Uma turma muito boa e assim, eles bateram muito nisso, né? Bateram demais nessa ideia de que o Banco Central forçou demais a taxa de juros para baixo, que a gente chegou numa situação onde tinha uma política monetária alá Dinamarca e uma política fiscal alá Argentina, né? E a gente tinha que decidir que que nós éramos, porque as duas coisas juntas não 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 combinavam, né? E evidentemente o dano, conforme o Luiz falou, o dano para você subir o juro, ele é muito maior do que você descer o juro, mas justamente por insistir numa política monetária muito flexível, muito frouxa, como foi, você provoca essa reação imediata também num crescimento muito forte e aí você, e o efeito acaba sendo mais perverso, porque dá uma ideia de que o Banco Central estava olhando um outro Brasil, inserindo nas atos, nos comunicados, né? Foreign guidance, colocações mais complexas e mais sofisticadas que no fundo bastava fazer o simples, né? Então essa desancoragem acabou fazendo com que o Banco Central a frente, né? Se colocasse, tentasse colocar mais a frente, se redeasse, de todo o custo que vem a frente, e aí na última, no último comunicado já colocou absolutamente todos os problemas, já contratou mais um e-mail, etc. Num ambiente onde a gente já está percebendo, né? Nos IGPs da vida, eles começam a arrefecer, de forma contrária quando foi, quando a taxa de juros estava indo lá mirando 2%, que os IGPs da vida estavam explodindo, e eram sinais claros que a inflação estava chegando, né? Em diversos momentos. Então, eu acho que assim como ele ficou atrasado, e se colocou numa posição atrasada em insistir na redução de juros, eu acho que ele também está atrasado em identificar esses problemas, e vai acabar subindo demais, né? E assim a gente vai ter que lidar com essa realidade de acordo com as classes de ativos que a gente tem por aqui. Aí eu faço uma pergunta, Rafi, que eu já te fiz, que eu falei, ó, lá quando a gente gravar os cenários, você me dá a resposta, numa dessas participações aqui na BMC. A pergunta é o seguinte, eu sou empresário, no caso eu não sou, né? Meu mundo sempre foi mercado, ligado a mercado financeiro, mas imagina que eu sou empresário de mundo real. Eu tenho loja, eu tenho indústria, eu tenho área de serviços. E esse empresário está lá em janeiro planejando 2022. Sete números de outubro já públicos horrorosos. Possibilidade de alta de taxa de juros. Porque a gente só vai perceber na prática. Mas tudo indica alta de taxa de juros. Possibilidade de real ainda continuar desvalorizado no ano de eleição. Nós temos como ter um PIB bom ano que vem? A não ser a raça estatística? Esse empresário vai investir? Olha, então, essa de fato é a grande questão que a gente tem que lidar já imediatamente, porque você tem já sinais adversos aí, players de mercado apontando PIB para menos meio, outros apontando 1%, outros 0,50, 0,55 positivo, que é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui na Elevna a gente vê um PIB positivo em meio por cento para o ano que vem. De fato, a gente tem... Veja, esses números que você citou são números de uma realidade que compõem aí um movimento para trás. E o à frente vai muito depender também desse ajuste fiscal que o governo vem fazendo, com a furada do teto e o quanto ele vai adotar de populismo no ano de eleição. Por exemplo, a discussão dos R$ 400, já virou uma discussão para R$ 600. Isso a gente entende que é PIB na veia, a gente entende que é atividade na veia. Entendendo que há uma dificuldade desse cenário para uma lei e eleição que, mais uma vez, será binária, preto ou branco, 0 ou 1, não acho que vem nada de diferente do que um novo Fla-Flu pela frente. Eu acho que o investidor, o empresário, o que ele vai fazer é o básico. Ele não vai querer dar uma de herói, ele não vai querer fazer nada muito mirabolante. Ele vai fazer o padrão. E assim que ele remanejar e entender a dinâmica do cenário à frente, aí sim, ele pode buscar aí uma alavancagem, pode, enfim, tentar fomentar o teu negócio. Então, diante disso, a gente vê um crescimento sim, um crescimento menor. Ele chegou a ser 2,5%, quando a gente falava do início do ano passado, do início desse ano, final do ano passado. Ele foi reduzindo à medida em que, poxa, a gente teve uma desancoragem gigantesca, a inflação disparou, taxa de juros, um remanejamento da parte fiscal, que eu acho que foi o grande descolamento do preço de mercado em relação a fundamentos. Mas, de qualquer forma, ainda diante dessa dificuldade, o próprio auxílio emergencial é PIB na veia, ele gera crescimento. Eu acho que vai ter que fazer muita coisa mesmo para jogar esse crescimento para o lado negativo. Vai ter que forçar muita barra. Não é o cenário que a gente está vendo até agora. Você chegou a escutar a minha pergunta ou não? Eu? Escuta aí. Não, Luiz. Eu estou falando com o Luiz. Ah, Luiz. Cheguei, cheguei, cheguei. 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 O que você pode nos ajudar? A pior agora, essa porra, essa internet aqui é muito ruim, cara. Isso aqui é o vivo, está pensando que é o vivo? Não, não vai ser editado. Isso não é para ser editado. Se for editado, eu peço demissão da BMC. Isso não é para ser editado. Aqui é a raiz do programa. Cenários é um programa a raiz, já, pá. Aqui não tem ninguém com maquiagem, não. A pele suada. Aqui o negócio é a raiz. Nessa hora, o chat vai estar fogo, vermelhando já, Admin. Muitas mensagens. Não, mas eu concordo. Assim, eu não sou tão pessimista com o ano que vem, por duas razões, tá? Primeiro que eu acho que essa alta do Banco Central, essa alta de juros do Banco Central, ela é sustentável. Ela não vai... A gente ainda acha que ela não vai chegar até os 11,75, que todo mundo bate no peito. E se chegar, a gente acha que da mesma forma que ele causa volatilidade na alta, ele vai causar volatilidade de novo na queda. Então, é tanta estria, tanta loucura, que é capaz do cara sair cortando os juros feito louco, da mesma forma como ele subiu. Então, do ponto do lado do estímulo monetário, eu estaria mais preocupado se a inflação não estivesse convergindo, se estivesse piorando além daqui, né? Mas está tudo melhorando. E o empresário, ele olhando o cenário, ele vai ficar com certeza a investir, vamos dizer assim, a investir, na minha opinião, até ver o cenário eleitoral mais claro. Primeiro ver o Banco Central parando de fazer o arrocho e depois ver o cenário eleitoral mais claro. Agora, a gente chega no ano que vem, eu acho que essa disputa tão antecipada, esse cenário vai ficar mais claro. Pelo menos assim, o cenário que eu acho que hoje mais incomoda o mercado, que é o cenário da continuidade, a gente vai ficar mais claro se ele existe ou não, eu acho. Então, de certa forma, as coisas começam a ser definidas um pouco antes. Eu acho que esse ciclo é um pouco diferente do ciclo passado, né? Que era aquela coisa meio nebulosa, meio perdida e tudo mais. Agora, você vê o Lula já de qual que o mercado não acha tão ruim, né? Pelo que a gente tem visto por aí. Então, eu tenho uma visão um pouco mais otimista para o ano que vem por causa disso. Talvez seja aquele otimismo inato, descalibrado, que não sei como perdura depois de tanto tempo investir no Brasil, né, cara? Todas as vezes que eu olho a performance relativa do S&P contra o Brasil, eu tenho certeza que o maior erro da minha vida é investir nesse país, tá ligado? Porque é muita pena de tempo. Você nasceu num país errado, é isso? É inacreditável, né? Cara, não, na verdade foi incompetente mesmo, entendeu? Tinha que ter olhado para fora, dois anos atrás, levado tudo para lá, investido tudo na bolsa lá e acreditado que tinha alguma coisa diferente para acontecer e tudo mais. A gente teve ali, na época do governo Temer, uma ilusão de ordem, né? Que fez muito bem, renovou as esperanças, tudo subiu. Os ativos se valorizaram, o animal voltou, mas foi um voo de galinha, né? Quer dizer, de 15 anos, né, nessa, né, eu acho que o Brasil está chegando num momento decisório mesmo, né, assim. E aí eu tenho esse otimismo inato que eu acho que as coisas vão caminhar para o lado certo, né? Só que até hoje não caminharam, né? Então, é isso. Estou um pouco frustrado nesse final de ano, entendeu? Eu acho que é um sentimento meio geral, né? Mas é isso. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, que é um caso que eu nunca vi. Eu estou no mercado financeiro desde 93, isso já pode ter acontecido, mas eu não lembro. O PIB do Banco Central está menor do que o PIB do mercado. O PIB do Banco Central para esse ano é 4,40. O Focus é 4,58, eu acho. 4,85. O que está acontecendo? O que vocês acham? Que o Focus, o pessoal está demorando a atualizar o Focus como visão, ou o Banco Central está pessimista demais? Vamos lá, Luiz. É, se eu deixar o Rafi. Se eu passar a barata quente, eu passo para o Rafi. Eu fiz esse mesmo questionamento aqui, Cabral, para o nosso economista, e o questionamento foi o seguinte, assim, no limite, no limite para um ano de eleição, o Caradá aperta agora um pouco mais, você acelera mais no ano que vem. No limite, você se defende, você olha, o mercado foi melhor, a expectativa foi melhor, é muito mais no discurso da narrativa, do que por efeito prático, porque na verdade, se for 4,5, 4,85, não é uma coisa do tipo, um está projetando 6, o outro está projetando 1,5, é uma convergência para você alinhar a narrativa, então ele olha, aqui, puxa, foi melhor do que a gente esperava, e, portanto, ano que vem vai ser mais otimista que o mercado. Eu acredito que seja isso, pelo menos foi esse consenso que a gente levou por aqui. Ô Rafi, você lembra uma entrevista do maluco na CNN, que ele estava dando entrevista, entra a filha andando no andador? Aí aparece a mulher se agachando, pegando, eu estava só esperando ali atrás, só vejo uma cabecinha circular atrás da cadeira, eu falei, daqui a pouco vai vir uma mãozona, vamos lá para a sala. Pô, e a Renata ainda vai e tira o cara do ar, poxa, a gente tem que ter deixado o programa, aqui é a raiz, maluco, isso aqui é coisa séria, pô, aqui não tem edição não, rapaz. Ia ser maneiro, a mulher dele aparecendo o braço assim, puxando a menina. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque é muito bom, rapaz, aqui não tem papo de edição não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma coisa que eu acompanhei, eu, como carioca e velho, vim da escola de juros, eu tenho 50 anos de idade, então a minha escola era juros no Rio de Janeiro, porque a escola carioca é uma escola muito de juros, não estou dizendo que Rio não tem a bolsa, mas a escola carioca se criou por ser uma escola de juros e câmbio, um dos motivos é a proximidade com o Banco Central, para quem não sabe, até 93, para a gente comprar título público no leilão, a gente tinha que ir fisicamente no Banco Central do Rio, então o Banespa tinha que ir no Banco Central do Rio para poder comprar um título, então a escola carioca é muito forte, então eu acompanho juros e dólar assim, muito mais no fio do detalhe do que bolsa, eu acompanho bolsa, mas bolsa tem muito mais braço para acompanhar, só o setor de varejo tem 60 ações. Por que essa volta inteira? O que eu enxergo no mercado de câmbio e eu gostaria de bater esse papo com vocês? Nós não estamos tendo um fluxo gigantesco, com exceção desse mês de dezembro, de entrada nem de saída, o fluxo está relativamente estável, se você vê lá, 300 milhões na semana, 200 na outra, tem algumas semanas excepcionais de 1 bi, mas na média ela está estável, e esse real, historicamente, nesses últimos 3, 4 meses, só desvaloriza. Eu acho que nós temos sim uma pressão mundial, de uma fuga para a qualidade para a euro e para a dólar, mas eu acho que nós temos uma pressão muito forte de Brasília na cotação. Eu acho que o efeito Brasília na cotação hoje está maior do que toda e qualquer paridade que possa existir. do tipo, se Brasília fizesse o serviço bonitinho, teria muito mais chance de 5,20, 5,30 do que de 6. Vocês concordam ou não e por quê? Rafi, vamos lá? Eu concordo, eu concordo. Tem um componente aí adicional, Cabral, que é o componente adicional, que é o Banco Central Independente, e eu acho que é o primeiro exercício dele, o primeiro dever de casa dele como independente, ou seja, olha, governo, faz aí a tua parte, e eu aqui, de maneira independente, vou fazer a minha, e vamos caminhar nesse sentido. Eu acho que tem um componente adicional que traz aí uma... pode ser, eventualmente, um elemento surpresa nas decisões que o Banco Central vem tomar. vem tomar a frente. Para falar do câmbio, eu acho que a gente tem que citar que tem uma mudança de regime no mercado internacional, de taxa de juros, principalmente do Banco Central dos Estados Unidos, como diz o meu amigo, meu sócio aqui, Dato, ele não é só Banco Central dos Estados Unidos, ele é Banco Central do mundo, então, quando ele toma esse partido, né, de reduzir o programa de estímulo e já começar... Se você pode adicionar a taxa de juros dele para cima, de uma maneira ordenada, com um bom comunicado, entendendo que precisa combater a inflação, etc., você, naturalmente, você cria um efeito adverso para o nosso câmbio, porque você tem um diferencial de juros aí, que eu acho que é isso que, durante muito tempo, a gente exportou taxa de juros real para o mundo, durante muito tempo, à medida que a gente teve uma política fiscal mais rígida e uma monetária mais frouxa, esse processo, ele foi se invertendo, né, e agora a gente reverte o que foi invertido, né, pelo lado, a gente volta ao modelo clássico, né, Então, o que que, nesse sentido, é o seguinte, se a gente tiver um bom encaminhamento aí, aí eu acho que, para mim, é só para o lado fiscal, é não ter, né, a gente quer fazer populismo, mas que haja contrapartidas, um lado da responsabilidade, e aí você ancora um pouco mais esse movimento, e aí esse diferencial fica interessante, a gente consegue dar uma acalmada e até mesmo atenuada no câmbio, e vira ali, 535, 530, mas, enfim, não adianta falar o número em si, porque eu acho que é um exercício quase que inócuo ali de futurologia, porque a gente não vai cravar mesmo, diante da mais de um ano de disputa eleitoral, mas dá para você ter um espaço, né, você reduz um pouco mais esse diferencial com o mercado global, e aí você acomoda um pouquinho mais. Agora, quem está no poder tem mais voz, né, então, você fica ali à mercê da questão política, à mercê de declarações, seja do Banco Central ou do próprio governo, né, do executivo, e aí você está muito exposto, né, então, e aí eu quero finalizar a minha fala reforçando uma coisa que eu falei durante o ano de 2021 inteiro, né, por mais que esteja otimismo com o Bolsa, eu também compro dólar, né, então, quando o dólar passou aí a casa dos 5 para baixo, eu gritei, compro de dólar o tempo inteiro, e continuo fazendo isso, ainda que algumas correções aconteçam pelo caminho, né, por conta dessa mudança de regime, o mercado emergente, ele fica ali numa situação bem mais limitada, a gente vai ter que mostrar o nosso diferencial por aqui para que haja essa atratividade. Fechou, Luiz? É, eu acho que, na verdade, o Brasil resume tudo de uma forma de olhar, porque se você parar para olhar, para pensar, o que justifica tudo hoje, a variável que justifica tudo, é risco, risco político, né, é risco de novas medidas políticas ruins para a economia, né, de mais populismo, que o Rafa falou, tudo mais. Então, isso é o que, sem contrapartida, né, isso é o que faz com que você tenha todas as variáveis extremamente deslocadas, eu diria, então, vamos lá, você pega uma taxa de R$ 1,00 de mais de 5% no longo prazo, quebra o país. Então, se o país não para de pegar uma taxa de R$ 1,00 de 5% no longo prazo, então, por que o mercado precifica isso? Porque o mercado vê o risco do país quebrar. É a mesma coisa, né, você pega um câmbio com uma superávit de conta corrente, quer dizer, com as commodities lá na lua ainda, né, minério, petróleo, com a moeda outra depreciada, Brasil exportador, bravo, né, tendo safra muito grande, né, e tudo mais. Os recursos não entraram, por quê? Medo de internalizar o recurso, medo do real perder valor e tudo mais, então, o exportador deixa lá fora. Então, é FDI, né, o FDI continua vindo, mas, ao mesmo tempo, também não tem incentivo a aumento de FDI para investir em capacidade produtiva, porque você tem uma recessão aparentemente contratada, logo ali na frente, porque você tem um exagero na política monetária, exagero na política monetária, né. Então, você vê que, assim, tudo é prêmio de risco para a má condução da economia, então, a explicação está tudo em Brasília. E a coisa que eu acho mais doida, assim, é que, realmente, a independência do Número Central, eu acho que é um avanço no sentido de te proteger quanto uma interferência política, que nem a gente está vendo na Turquia, né. Por outro lado, eu não vejo sentido de você ter um Banco Central independente, cuja função dele é disciplinar o lado fiscal do governo. Então, assim, se o governo quer fazer uma expansão fiscal, o mundo inteiro aprendeu a fazer isso praticando taxa de juros baixa, taxa de juros negativa, de forma que você aumenta lá o gasto público, mas você gera comência na dívida lá na frente, né, que é o tal do MMT. E o Brasil teria mais opções para praticar algo parecido, tendo em vista que tem a moeda defendida pelo fluxo cambial, tendo em vista que tem reservas internacionais e tudo mais, né. Aí, aqui, o caminho que, em teoria, o Banco Central quer pregar é o contrário, é um caminho de austeridade no qual você termina lá com o benefício de uma taxa de juros muito mais baixa pelos mecanismos de mercado. Pô, também funciona, também é legal, só que esse mecanismo exige austeridade brava do Congresso, tem que ser um Congresso reformista, que corte custos, que privatize, que abra espaço para que juros, né, para aumentar a queda de juros. Então, assim, ou você joga pelo lado do crescimento, ou você joga pelo lado do juro baixo via austeridade, né, crescimento praticando o juro baixo na marra, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem aqui hoje é um cenário absolutamente esquizofrênico, no qual você tem um Congresso fazendo expansão fiscal, falando, olha, vou dar mais 2 bilhões para o policial, vou dar mais 15 bilhões para o orçamento secreto, vou expandir o fundão eleitoral para 5 bilhões, e do outro lado do Banco Central falando assim, enquanto vocês fizerem isso, eu vou subir os juros. Olha, eu estou acelerando, hein, eu estou indo para 1,25, agora eu estou indo para 1,5, se vocês continuarem, eu vou para 2. E aí, quando você bota no papel, o que acontece com a dívida pública brasileira daqui a 20 anos com esse cenário, é falência do Estado, é explosivo. Então, assim, se eles se conversassem, não teria esse cenário lá na frente, entendeu? Se eles se conversassem, se eles se conversassem, você teria um outro cenário, poderia ter inflação muito mais alta, persistente, ser ruim por outros motivos, mas você não teria esse cenário de você ver uma dívida explosiva. E, por outro lado, também, se você tivesse uma coordenação no sentido contrário, que eu acho que é o que o Brasil quer, sinceramente, pelo aspecto cultural, pelo aspecto de estar todo mundo cansado de ver má aplicação de recurso público, eu acho que virou uma coisa, essa algeriza a gasto público, virou uma coisa cultural no Brasil, ninguém mais quer saber de governo fazendo o estádio, porque sabe que vai roubar. Então, o que o povo quer saber é de governo ir colhendo os gastos. E, se for por esse lado, fazendo reforma, a gente vai colher um juro muito mais baixo e é como me avacelerar, que nem foi no governo Temer. Agora, o que não dá é para ser o Banco Central de um lado, tentando disciplinar o Congresso, e o Congresso dando uma banana para o Banco Central do outro. Aí, a gente chega nesse cenário de ultra risco, sem fundamento, isso aqui é o mais doido, porque, quando você olha os números brutos, não tem fundamento para tanta aversão a risco. A dívida PIB do Brasil era esperada que fosse para 90, parou em 82, quer dizer, foi bem menor. O crescimento ano passado era esperado menor, foi um pouco melhor, a descente está um pouco mais baixo. Mas o cenário é esse, não tem nada que enxergue, tipo, a Turquia, de uma inflação galopante, saindo do controle, como é, tipo, explodindo, ou de uma Argentina, que teve que implementar controle de preço, não tem nada disso aqui. O que tem é muito medo mesmo, em função de Brasília. Então, voltando lá à tua origem, eu acho que Brasília explica tudo, infelizmente. E essa é a grande frustração, eu acho, do mercado como um todo. Deixa os empresários trabalharem, cria as condições para a galera gerar riqueza e para de atrapalhar. É só isso que eu acho que todo mundo quer, mas os caras não conseguem. Não conseguem. dimensões continentais, o Brasil, sabe que tem uma força gigantesca de promover atividade em todas as esferas, é só você não atrapalhar. Eu quero complementar aqui, e aí já, a gente está falando de cenários aqui, entrar levemente na parte política, não sou cientista político, mas tem uma coisa que está muito clara, que a gente tem esse sentimento de flaflu, de vai ou racha, de é isso ou aquilo. Mas, na minha avaliação, o mercado vai comprar ideia da previsibilidade, onde a gente tem um caminho de estabilidade, primeiro para acalmar esse clima tenso. Então, o mercado vai encontrar um caminho de dar uma acalmada. Quem é o cara que vai acalmar um pouco esse calor, dar uma diminuída nesse fervor de eleição, e encontrar um caminho onde, através do Congresso Nacional, que é a base aliada, uma base bem formada, para entrar nesse caminho de redução de gastos, de reformas. O mercado já colocou, no início do governo do Bolsonaro, isso em prática. Pré-pandemia, nós estávamos ali extremamente com um kit privatização à tona, diversas companhias estatais começando a ganhar força, a gente vinha de reformas, o capital político estava grande, o mercado veio para esse movimento. Aí, ele começou a mudar de direção à medida em que a necessidade acabou. A pandemia, então, nem se fala. Opa, vai ter que começar a gastar, então, vamos mudar aqui a nossa dinâmica. A questão vem do Congresso Nacional, eu chamo de conclave, é o conclave, você pode botar um cone como presidente da República, seu maior torcedor, o seu político de estimação, não importa, mas é a capacidade de governabilidade e traçar esse plano para dar essa acalmada e a gente entrar no ambiente de previsibilidade. Então, acho que o Fla-Flu é mais da questão do drama, mas, para o lado do mercado, o pragmatismo vai prevalecer. E aí, independente se for A ou B, é o pragmatismo. Vamos lá, aproveitar, então, vamos entrar em eleição. Nenhum dos três aqui é cientista político, mas a gente tem intuições, experiências, bate-papos, etc. Ainda dá tempo para a terceira via? Aí é, assim, pá, eleição é... É chutão, amigo. Não tem jeito. Ainda mais agora, é tanto tempo antes, é qualquer coisa, é chutô, muito bravo. Cara, professor, tem chance de qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Tem chance até, nesse momento hoje, tem chance até do cabo da Ciolo, cara. Sério. Ele desistiu, ele vai apoiar a Cido. Ele é absolutamente invenenso. Ele desistiu. Eu vi, eu vi. Mas é absolutamente imprevisível, assim. Imprevisível. Eu digo não pensando, sem entrar na... Tentar entrar no mérito, né? Ah, não, porque vai ter... Depois vai ter campanha, ah, não, porque vai ter disparo. Não é nada disso. Só olhar o histórico, entendeu? Só olhar o que aconteceu no passado. A previsibilidade dos indicadores nesse momento é zero. Assim, não indica... A probabilidade de indicar o resultado é mesmo a de não indicar o resultado. Então, pode ser qualquer coisa. Aí eu vou botar uma pimenta... Eu vou botar uma pimenta na fogueira antes do Rafi responder. Eu tive uma conversa com o cientista social na segunda-feira que eu fiz uma pesquisa que deu um trabalho... Desculpe o termo. De corno, mano. Eu peguei as três reeleições que nós já tivemos. Fernando Henrique, reeleição, tá? Não o primeiro mandato. Segundo mandato. Fernando Henrique, 95. Lula, 2006, se eu não me engano. Eu posso estar confundindo o calendário aí. E Dilma, 2014. Nessas três eleições, quem liderava a pesquisa em dezembro do ano anterior... Então, imagina se a eleição é 2010. Quem liderava a pesquisa em 2009. Se a eleição fosse 2003. Quem liderava a pesquisa em 2002 ganhou a eleição. Então, Lula liderava em dezembro. Onze meses depois, ele ganhou a eleição. Dilma, Fernando Henrique liderava em dezembro. Onze meses depois, ganhou a eleição. Lula liderava... Perdão. Fernando Henrique, Lula e Dilma, onze meses antes, lideravam a pesquisa e ganharam a eleição. Agora, ele me respondeu. Eu concordo plenamente contigo. Mas, na época, não tinha o antipetismo como tem agora. O antipetismo pode mudar a campanha eleitoral como mudou 18 e eles demoraram a pegar. Porque nas três eleições, rodou certinho. Até só mudava a posição de segundo e terceiro. Mas quarto lugar acertava, quinto lugar acertava. Eu fiquei abismado quando eu li as pesquisas. Eu jamais imaginava isso. Vamos lá, Rafi. Cabral, eu entendo super esses números, mas eu vou muito na linha do que o Luiz falou, dessa imprevisibilidade. Estamos em outros tempos, outros momentos. Cabe lembrar aqui que houve reviravolta no STF para que esta eleição acontecesse. Uma reviravolta também altamente mencionável para todos os lados, polêmica para todos os lados. Além disso, a gente tem um clamor muito forte de redes sociais, que ainda é uma... Eu encaro como uma transição, mas ela está muito mais presente do que nas eleições anteriores. E foi assim na eleição nos Estados Unidos, a mais recente. E eu acredito que vai ser aqui também. Aliás, o Bolsonaro, foi eleito usando mecanismos de internet e que vem usando desde então, e algo que pesquisas não capturam. Então, eu acho que está muito incerto. A única certeza, eu não vou dizer certeza, a confiança que eu tenho na análise, na intuição, é que o governo Bolsonaro e PT, Lula, no caso, são candidatos que dependem entre si. Quanto mais besteiro o Bolsonaro falar ou fizer, você realimenta o PT, e quanto mais o PT, Lula, besteira, e coisas erradas fizerem, realimenta. É isso, né? Então, na verdade, eu acho que o que define a eleição é aquela galera que está em cima do muro, que não é nenhum nem outro, e que no final das contas, num segundo turno, ele vai ter que apertar um botão lá para definir o lado. Eu acho que esse cara é que vai definir. Então, assim, dado esse sentimento de Fla-Flu, eu acho mais difícil a gente emplacar uma terceira via. Mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque é um ambiente tão aberto que os dois lados, eles podem se degladear tanto, que você abre um caminho muito grande para uma outra via, e aí vem como uma grande surpresa. E outros elementos, o Eduardo Campos, o acidente aéreo dele, a facada do Bolsonaro, tem sempre uns eventos... Economia, economia, afeta demais. Absurdo, né? Exatamente. Então, está muito aberto, está muito aberto. Eu vou mais pelo Fla-Flu, mas está muito aberto. Flamengo e Botafogo para prestigiar nosso amigo Luiz. Posso fazer uma adenda aqui? Não, não vejo você, Flamengo. Posso fazer uma adenda aqui? Pode. Fazer uma adenda aqui sobre o negócio das eleições, dos números. você falou que você fez essa pesquisa, mas você vê que a sua pesquisa foi condicionante à reeleição, quer dizer, quando o cara estava... Que é o caso de Bolsonaro, né? Mas ele está atrás, né? Você falou que quando o cara estava indo para o segundo mandato, ele estava na... Quando ele era o incumbente, vamos dizer, ele estava na frente, né? Aí ele ganhou. No caso, ele incumbente e está atrás. Aí já mudou o cenário. Só que eu acho que, em relação à eleição, o que tem parcerizado é que se a rejeição do cara estiver acima de 45, não ganha. Isso é meio pacificado. Aí também é óbvio que isso deve ser uma questão de média, né? Quer dizer, deve ter as exceções também. Acima do outro lado, como deve ter gente com rejeição abaixo, 45 e também não ganha. Mas é meio pacificado isso. Hoje em dia, a rejeição do Bolsonaro tem em torno de 55, por aí, né? Está um pouco acima dos 45. Até o ano que vem, é possível que essa rejeição diminua. E ele volta a ser um candidato competitivo. Só que é incrível como o tempo passa e o negócio não cai, né? Pelo contrário. Recentemente, até aumentou um pouco de novo e você tem essa questão também da recessão ano que vem, né? Que pode pegar. Então, é por isso que eu digo que pode ser qualquer coisa, entendeu? Pode ser absolutamente qualquer coisa. Fechado. Se Túlio Maravilha ver a candidata a governador do Rio, você vota? Ou Loco Abreu? Porra, cara. Pô, Loco Abreu? O Túlio Maravilha? O Túlio Maravilha tem que ser candidato lá no Goiás, né? Ele não é do Goiás, pô? É lá que é o... É, ele é vizinho de amigo meu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha só, eu sou um otafoguense, mas todo mundo sabe que o rei do Rio é o Romário. Então tá, fechou. Povo, já estamos com quase 40 minutos de bate-papo e eu tenho um combinado aqui de aproximadamente 45 minutos. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu falei para a minha redação inteira que eu não sei a resposta do Rafi, mas eu sei a do Luiz. e eu quero saber se eu vou quebrar a cara ou não nessa resposta. Então, primeiro, vamos do Rafi para deixar um pouco mais de emoção. Rafi, que ação ou que ETF ou que ativo te brilha os olhos e eu não posso deixar de ter em 22 na carteira? E por quê? Aparecem muitas. Ainda mais a pele da Bolsa onde está o preço descolado de fundamento. Nossa Senhora, dá para montar uma carteira aqui. Dá para montar uma carteira boa aqui. Mas vamos lá, eu escolheria uma por muita segurança e previsibilidade à frente por uma tese simples, né? O desemprego elevado e as pessoas tendo que se recapacitar, tendo que se recolocar. Eu vejo ânima, educação, como uma fortíssima candidata aí numa empresa altamente descontada quando a gente faz as contas e está no... Recentemente, ela se desalavancou, no mercado batia muito nela na ideia de que ela está alavancada e que puxa, que sofre com alta de juros, etc. E recentemente, ela fez um deal se desalavancou. Então, ela está de novo pronta para surfar um grande ano e num cenário onde a educação está se retransformando, se refazendo, sei lá, qual é a palavra dela, a educação no Brasil e no mundo, em função da pandemia, das questões colocadas no tratamento entre você fazer um sistema híbrido, aulas presenciais e ensino à distância. eu olho ela como uma bela de uma top pick entre várias outras tantas, mas essa com alguma segurança sobre a tese e os números delas e iria numa boa. Eu conversei com 30 e poucas pessoas, só que do setor de educação foram duas. Uma, eu tenho certeza que é ânima e eu acho que o outro também falou ânima. Tenho quase certeza que o outro falou ânima também. Um é fato, porque ele defendeu a tese, botou números, etc. Mas eu acho que o segundo é ânima. Agora eu estou até ansioso para a resposta do indivíduo. Vamos ver se eu vou acertar, se eu vou errar. Luiz? Pô, cara, tem tanta posição barata, eu estou que nem o Rafinha, gigante na carteira nesse momento, porque é o que dá para fazer, mas eu acho que é para o ano que vem, você está falando? Ou, vamos dizer, a que está dando o melhor pontinho de compra? É porque essas transições... Não, é que você acha que compra uma pensanha de 22, sei lá, pode ser a qualquer prazo, vai, liberado. Tá, eu estou, nesse momento, eu, com os direitos de subscrição e tudo, eu estou me entupindo a Edmarisa, cara. Eu preciso falar que essa na margem é que a gente está... Perdi a aposta, perdi, tem que pagar o bolso para todo mundo. Eu falei soma e errei, maluco. Porra, perdi, rapaz. É, pô, é, ninguém, né? É, ninguém, né? Soma agora? Pô, perdi, maluco. Você deveria ter ganhado, você deveria ter ganhado. Vou refalar, vou falar soma, então, pronto. Porque soma, ela já fez... Não, pode ser Marisa, não tem problema, pode ser Marisa. Entendeu? Inclusive, cara, pô, soma é uma coisa, assim, realmente, maravilhosa, assim. Eu não entendo o mercado. Aliás, assim, não dá para entender o mercado nesse momento, né? Porque como uma empresa com um branding desse, com uma margem dessa, com um ROE que desse, um crescimento estúpido desse, negocia a pele de 12 vezes ano que vem. Assim, não é uma promoção danada. Eu acho, inclusive, que pensando em previsibilidade, em menor imprevisibilidade, falou com o outro, a menor imprevisibilidade, eu acho que soma mais tranquilo. Porque Marisa é o famoso estrago canalheta, entendeu? É aquela coisa que ou vai multiplicar por 3, por 4, por 5, ou vai ficar aí e, quiçá, vai continuar a cair, entendeu? É aquela coisa que é muito... Agora, por que eu citei ela, né? que as pessoas não se dão conta de uma coisa. Hoje, o problema da Marisa são dois. Primeiro, que ela está no segmento de classe mais baixa, que é o segmento que está com a renda mais espremida, por isso, está sofrendo mais recuperação, então, ela está ali, vamos dizer, no olho do furacão. Apesar que a loja, a empresa em si, está absolutamente sanada, redondinha, em termos de estrutura operacional, otimização de funcionário por loja, tudo mais, foi feito um bruto trabalho nesse aspecto, né? Só que, como ela está nesse segmento sofrido, ela não está, ainda não recuperou as vendas e, com isso, a alavancagem operacional ainda não entrou com tudo nos números da empresa, né? A empresa ainda está desalavancada operacionalmente. E aí, nesse momento, empresa muito alavancada, como ela é com dívida muito alta, vai sofrendo, vai perdendo valor pela despesa financeira. Então, se a empresa não dá dinheiro, ali você tem a transferência, vamos dizer, de valor do equity para a dívida, né? O que acontece com o aumento de capital, bom, e aí, com isso, desculpa, como você, Modigliani Miller, proposição número 2 de Modigliani Miller, né, para você que vai gostar desse assunto, a Marisa já tinha passado do ponto no qual ela estava na estrutura ótima de capital, a dívida dela já estava ficando muito cara pelo risco da empresa quebrar. Então, uma vez que isso, para uma varejista, é um endividamento muito baixo, né, diferente, por exemplo, de uma empresa de utility ou de renda recorrente, né, que pode se alavancar muito, porque como ela tem um fluxo previsível, não tem problema, não é o caso de uma Marisa, ainda mais no segmento que ela está. Então, a empresa, ela já estava muito mal precificada, pagando dívida cara pelo risco de quebrar, vamos dizer assim. Uma vez que ela faz esse aumento de capital e ela paga as dívidas dela, ela tira, você tira da mesa esse risco de quebrar, tá, então, só disso daí, você já, a empresa, ela já vale mais pelo fato de que você sai daquele, vamos dizer, estresse financeiro, né, então, só daí, ela vai ter um bruto alívio na redução da despesa financeira que ela vai ter. E com isso, ela ganha tempo para poder fazer, ou esperar, vamos dizer, o vento bater, a alavancagem operacional, vir com tudo e acelerar as vendas. E aí, hoje, ela é uma empresa, hoje, que está dando lucro zero, vamos dizer assim, mais ou menos, e ela vai só de parar de ter a despesa financeira passar a dar um lucro mais ou menos de 100 milhões de reais, tá. É uma empresa que hoje está com EV de mais ou menos um bi e meio, e quando a dívida recebe mais ou menos um bi e 600 milhões de dívida. Pagando a dívida, ela passa a ter um market cap de um bi e 600, tá, então, vai ser uma empresa aí, vamos dizer, começa uma empresa que vai dar uns 100 milhões de lucro, com um market cap de um bi e 600 não é barato. Só que aquele varejo que está lá dormente, já chegou a dar 300 milhões de lucro no passado. E pode voltar a dar 250, 300, 400, né. Se o varejo dá 300 milhões de lucro, essa é uma empresa de um bi e 600 que dá 400 milhões de lucro, né, seria uma empresa do varejo que você dá preço lucro de quatro vezes, né, um setor que gera caixa, que tem a lavacagem, que tem ROIC alto, é o que não existe, né, então, nesse cenário, a empresa poderia multiplicar facilmente por três, por exemplo, tá. Agora, se isso vai acontecer ano que vem, eu não tenho a menor ideia, pode ser que demore um pouco mais para isso acontecer, tá, mas eu acho que só do mercado ver isso ganhando tração, o papel já começa a reagir. Então, o que aconteceu é que antes você tinha, vamos dizer, mais dívida e menos equity, né, mais alavancagem, então, a gente tinha uma participação menor na empresa, por outro lado, se desse certo, óbvio, né, o equity ia valorizar muito mais, ia multiplicar por seis, por sete, e a gente ia ter um ganho. O que está acontecendo agora é que a gente está botando mais dinheiro na empresa através do aumento de capital, né, e com isso, nosso upside vai ser menor, só que quando você olha em resultado profundo, vai ser a mesma coisa, tá botando mais dinheiro para um upside menor, né. Agora, por outro lado, esse dinheiro entra com mais segurança por estar comprando uma empresa desalavancada, então melhora a simetria, por isso que justifica a compra, tá, então é por isso que, basicamente, a gente está na margem, botando mais dinheiro em Marisa, apesar de ser um caso complicado, uma empresa em turnaround, vai ter vida fácil, né, então, é isso, por isso que, para o investidor, para o investidor que não quer tanta emoção, grupo soma, eu acho que é mais tranquilo, nunca vai multiplicar por três, por quatro, tá, não tem essa expectativa, quer dizer, vai demorar bem mais, por outro lado, também, é mais difícil ver pintar um trimestre de 40 milhões de prejuízo, que a gente já viu acontecendo na Marisa, tá, muito mais, inclusive, durante a pandemia do que isso. Marisa, você não acha que é aquela loja que está olhando para a Renner como namora o dia inteiro e a Renner fica olhando para o teto, para o chão, Renner lotado de caixa, e aí, não faz nada com a Marisa? O que a Renner tem aqui com esse caixa todo, mano? Eu achava, a gente já chegou a pensar isso também, se ela ia fazer, se ela estava interessada, porque tem alguma sinergia, as lojas são mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo tipo e tal, só que é um presente também, as lojas da Renner são um pouquinho maiores, o posicionamento é um pouco acima, dizem que a Renner queria esse caixa para investir no online, na verdade, eu acho que eles fizeram um baita negócio fazendo a gente capital um pouco acima do que está e desalavancando mais a empresa e tudo mais, mas eu não sei, eu acho que não veio para cima da Marisa, não. Bom, se vier, tudo bem, antecipou anos de sofrimento na Ereg, a aquisição do Grupo Soma, mas, por outro lado, se não vier também, eu acho que a Marisa está sendo muito bem tocada, isso é uma coisa que eu acho bastante relevante, a gente tem que fazer uma imersão numa empresa dessa, até para poder comprar mais do jeito que a gente está comprando, então a gente conversa com várias áreas e tal, visita, e você vê realmente uma transformação muito significativa na Marisa, acompanhando o varejo como um todo, não estou falando que eles estão inventando a roda, não, mas é aquela atualização que o cara que está com o caixa espremido, que a cadeia que já não está, que não tem acesso ao mercado, que não é bem tocada, não consegue fazer e aí vai ficando para trás enquanto as outras que vão fazendo, que é transformar a loja em uma loja mais interativa, um espaço mais agradável, fazer check-out via POS para o cara não ter mais que enfrentar a fila, tirar um gargalo, diminuir, mudar, por exemplo, a forma de tomar crediário para diminuir fricção, então hoje em dia, antigamente o cara ia para um cantinho da Marisa tomar crediário, hoje em dia o cara vai tomar crediário num espaço que parece que ele está no Itaú, assim, sabe, é uma coisa bonita, com umas mesas e tal, então é esse tipo de coisa, né, que o varejo demanda, a gente até vê que sempre que um varejista reforma uma loja, as vendas mesmo das lojas dão um pulinho, normalmente ele em torno de 15%, e na Marisa aparentemente é a mesma coisa, assim, pelo que a gente checa de informação em relação às lojas reformadas, por exemplo, só dando um exemplo, é uma loja que eles comentam bastante, é a loja do Parque Dom Pedro, que foi uma dessas lojas que foi reformada para o novo modelo, e a gente é acionista de Aliança, que é a dona do Parque Dom Pedro, e a gente ligou lá para a Aliança, falou assim, ó, os caras aqui estão falando que essa loja vai bem, ela vai bem mesmo ou é o shopping inteiro que está indo bem, né? Aí o cara falou, não, dentro do shopping essa loja é uma loja de destaque, então, isso é esse tipo de insumo que vem alimentando essa expectativa de que uma vez que o vento, que o vento bata, né, esse cara recupere venda, inclusive parte dessa grana que ele levantou é para justamente destravar esses investimentos, ter que gastar 2 milhões aqui, 3 milhões ali, ele está levantando 250 milhões de uma tranche, mais 250 de outra tranche, né? Então, isso aí vai ajudar a reformar loja, abrir loja de shopping, tudo mais. Então, é, isso que eu digo que é extraio que é o canaleta, né, cara? Porque não é bonito que nem o Grupo Soma, sendo torcedor de 20%, pô, crescimento para tudo que é lado, online bombando, não é bem assim, mas é nesses casos, assim, que a gente encontra as maiores pauladas, né? Então, esse é o, esse é o meu comentário. Dupla, já estamos com 50 minutos, já estão puxando a minha orelha aqui no ouvido, aqui tem um ponto, ó, estão puxando a orelha, eu estou mais arrancando isso daqui, jogando longe, é só não jogo longe, senão não escuto vocês dois. É, primeiro, quero agradecer o CNPJ, obrigado, Versa, obrigado, Eleven, obrigado, Rafi, obrigado, Luiz, pelo bate-papo, e agora eu vou fazer perguntas que algumas vocês já me responderam, outras não, que eu perguntei para todos que fizeram esse programa, literalmente para todos. Rafi, me ajuda, que livro eu não posso deixar de ler no que vem? Qualquer um, não precisa ser só da área econômica, tá, financeira. Olha, eu, 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 eu estou vendendo uma ideia, assim, né, no contexto, todos os meus relatórios já estão nesse, que é para fazer o fácil, tá, é para ir no pragmatismo, não vê que esse negócio de engenharia da NASA, para tentar ver o que vai acontecer com o ano que vem, você vai errar, faz o básico, entendeu, quando você acertar, você tem que dar porrada, quando você perder, você tem que perder pequeno, entendeu, e ajustar o teu modelo, poxa, nessa crescente ao longo do tempo, então, eu vou, eu vou no mais clichê, é, mas, é, eu acho que é para o pragmatismo mesmo, então, e pelo lado da psicologia de mercado, então, eu indicaria o do, do, do Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, como algo para o cara, é, entender que vamos ter muitas emoções, e o cara entender que emoção são essas, né, um autoconhecimento, né, do, do, é um livro que eu gosto bastante, vira e mexe, eu revisito, acho que é um bom livro para o ano que vem. Eu indiquei esse livro também, quando me perguntaram, exatamente esse livro. E aí, Luiz, qual livro? Bom, eu vou, eu vou polemizar aqui, é, já que a gente falou tanto de, de economia, né, é, eu tenho lido muita coisa do lado, do outro lado, que tem me deixado bastante impressionado, com os argumentos sólidos, com a construção bem feita, por parte de professores e de intelectuais, e eu acho que todo mundo que tem essa visão muito ortodoxa sobre economia, né, que eu acho que essa questão cultural brasileira, deveria ler para abrir um pouco os horizontes, não estou falando que é para mudar a opinião, mas para ver que há um outro lado que funciona em muito lugar também. E eu daria a indicação de dois livros, então, vejam só, um deles é o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, se eu não me engano, que é um livro que versa como o Estado, fazendo investimento primário, né, com umas tecnologias de base, foram praticamente todas inventadas pelo Estado, tá, e tecnologias de base, o maior exemplo delas, por exemplo, é a internet, né, que vem da Arpanet, não sei o quê, e tudo mais, mas sempre condutor, tudo mais. Então, é um livro muito interessante, mostrando como o Estado pode interferir para fazer pesquisas que tenham um efeito lá na frente gigantesco sobre a economia, sobre o desenvolvimento, e o outro é Brasil, Uma Economia que Não Aprende, do André Roncalha, e aí mais para, eu acho que para enriquecer o conhecimento com as experiências de outros países, né, que não são, se são replicáveis aqui, mas essas são minhas duas indicações, que provavelmente são indicações que ninguém da Faria Lima daria, tá. É, não lembro de nenhum desses dois livros aqui, não. A nossa grande, cara, a grande beleza do ser humano é essa, né, cara, de poder explorar um pouco de tudo, né, e poder entender, complementar, e crescer, desenvolver, construir, eu não entendo restrição mental, não entendo isso. Então, eu acho bom para abrir um pouco os horizontes. Fechou. E voltar para os livros, e voltar para os livros, né, voltem para os livros, né, porque de rede social você não tem como, você não escolha, aparece de acordo com o que está no algoritmo, né, o livro é justamente a oportunidade que você tem de escolher o que você quer ler, independente do que está ali, você está no mundo da internet, você é obrigado a ler o que está ali, né, você não tem escolha, ao menos que você vá para a busca, né, então, a dopamina na veia, né, então, muito legal, é isso. Fechou. Luiz, me ajuda. Excelente. Sete bilhões de habitantes o mundo tem, aproximadamente. Se você pudesse conversar com uma pessoa que você nunca conversou antes na vida, mas que ela esteja viva, então está nesses sete bilhões de habitantes, e não teria problema de língua, vai que tem um tradutor, vai que você consegue falar a língua da outra ponta, e etc. Quem seria essa pessoa no mundo e por quê? Caraca, essa pergunta é brava, hein, cara? Nossa Senhora. É. Pô, vou fugir do óbvio aqui, vou fugir do óbvio de novo. Já que eu tenho essa liberdade, né, de poder conversar com qualquer um, qualquer um, eu conversarei com o Xi Jinping. Porra, é nóis, é nóis. Esse problema aqui, o Marro está batendo, ele também que eu ia falar. É isso. Por quê? Para ver o que ele pensa de mundo e etc. Exato. Qual que é essa visão dele, né, desse equilíbrio entre economia de Estado e economia de mercado, até onde... Que agora tem havido uma mudança, né, na margem, né, de... de ideia do que é o benefício do mercado privado. Enfim, essas coisas de uma volta da regulamentação lá na China, né, os caras mandando essas empresas técnicas saírem dos Estados Unidos, impedindo o IPO da Ant Financial, achando que o cara ia concentrar poder demais, né, quer dizer, parece que teve um retrocesso aí no sentido de que os caras... E tem coisas muito loucas na China, né, como, por exemplo, aquela política de que criança só pode usar até duas horas de videogame por dia. Eu queria entender um pouco mais de onde vêm essas coisas, né, cara. E qual que é o... Abrir mais a cabeça mesmo, né, tão diferente do que a gente tá acostumado, né. Então, se eu falar... Pô, conversar com o Warren Buffett. Cara, o Warren Buffett tem 700 mil livros, todo mundo fala do cara, todo mundo sabe como ele pensa, né. Então, seria isso. E a pergunta do tipo assim, cara, você quando planeja a China, você planeja 50 anos? Porque como vocês estão invadindo a África, eu não duvido nada. Você não tá pensando invadido num qual sentido? Ele é responsável por 60% do PIB da Etiópia. Então, 60% de tudo que a Etiópia produz de algum modo tem chinês. Então, vocês estão invadindo por quê? Vocês não estão invadindo pra pensar em 2023. Vocês já estão olhando o quê? Vocês já têm um plano interno de 50 anos? Tipo, o que a China vai estar lá na frente? Eu tinha várias dúvidas pra perguntar pra ele. Várias, literalmente várias. E eu ia perguntar também se ele come escorpião, se ele come barata, se ele come esses negócios todos também. Eu ia perguntar pra ele. E você, Rafi, quem seria essa pessoa? Cara, eu... Assim, eu sou fãzaco do Steve Jobs, assim, da história. É um cara que certamente sentaria pra fazer... Mas tinha que ser no centro espírita, né? É... Mas não é a minha resposta. Eu conversaria com o Nelson Mandela, cara. Eu conversaria com o Mandela. Também ia ter que ir no centro espírita. É, mas é o cara... É o cara... É assim, eu... Pô, esse é uma história que me surpreende bastante. Pô, mas o cara morreu, maluco. Me dá alguém vivo. Não, tá. Não, não pode ser qualquer um. Tem que ser só morto. Não, eu perguntei vivo. Pra poder ter chance de acontecer. Senão você não sai do centro espírita, maluco. Vai lá, recebe aí, Steve Jobs. Foi. Agora incorpora a Mandela. Não, vivo, vivo, vivo. É o que eu falei. Sete bilhões de habitantes, pô. Ah, não, foi mal. Eu entendi que podia ser qualquer um, entendeu? Não, ela... Não, porque se eu perguntar qualquer um, eu teria medo de alguém falar minha avó, meu pai, minha mãe e virar um programa meio clima chato no final, entendeu? Por isso que eu impus. Tem que estar vivo. Pô, mas vivo? Deixa eu ver aqui, cara. Vivo, puta. Alexander Helder, já falou com ele? Não, não tinha tirada, cara. Ah, já, já. Sentei com ele, já. Pô, mas nada. Não me inspira em absolutamente nada. Nada. Talvez o John Murphy, né? Um cara que me inspira bastante. Tá vivão lá da vida. Mas, puta, agora você me pegou, cara. Vivão, cara. Pode ser fora da economia política. Qualquer pessoa. Sei lá. Cara, puta, meu irmão. Agora, puta. Deixa eu ver, cara. Puta, me pegou. Dá dano branco agora, cara. Dá dano branco. Eu tava mais na ideia da filosofia. Eu tô imaginando o pessoal aqui editando o vídeo. Rafa, pensando assim. Já tá dando ideia, né? Já tô vendo, né? Você tá imaginando. Você tá dando ideia. E aí, Rafa, ninguém, meu Deus? Unzinho. Puta, cara. Tá dando branco agora, nesse momento, cara. Puta. Caceta. Sei lá. Ah, eu tô pensando em presidente de companhia. É... De empresa e tal. Mas, puta, não tá vendo ninguém, cara. Tá vendo ninguém. Tá vendo? O Raul que trabalha contigo falou pra mim Obama. Ah, o Raul que trabalha contigo. O Raul que trabalha contigo. O Obama, legal. Bacana, bacana. O Obama é uma super personalidade, né? Tá aí. Pode ser o presidente do Banco Central, né? O João Paulo, né? O Roberto Campos Neto? Poxa. Ah, não. Sérgio Grosma. Não, não. É igualzinho. Sérgio Grosma. É igualzinho. Tá aí. Eu não sei se ele parece Léo Pereira. Eu não sei se ele parece aquele cara da Globo, do esporte, Léo... Léo Batista mais novo, ou Sérgio Grosma. Eu fico numa dúvida aí. Tá aí. De João Paulo. Léo Batista Fogão, hein? É. É. É verdade. É verdade. Então tá. Então já teve alguém falando do... Do Gênero no Paulo, eu também. Não lembro quem foi. Mas alguém também pra trás falou. E a última pergunta que vocês já me responderam. Essa agora que eu vou perguntar. Vocês já me responderam no Cabral Convida. Mas como eu tô unificando programas, eu vou perguntar aqui de novo. E teoricamente eu já sei a resposta dos dois. Mas vamos ver até se muda. Depois eu olho o Cabral Convida direito. Vamos ver se muda. É. Começar agora pelo Rafi. Já que eu tô invertendo a ordem. Rafi, se você batesse um papo com a minha turma com 18 anos de idade. Qual é a dica de vida que você daria pra eles? Puta, cara. Não é o que eu falei, não. Mas eu vou no de sempre. Que é o que eu acho que eu devo ter dito isso, né? A dica que eu daria com 18 anos é, cara... Lembrando que a gente tá falando de carreira, né? Falando de... Não, qualquer coisa. O que você quiser. Tá liberdade. Puta, não. Eu sempre me falo essa pergunta. Eu respondo sempre que, puxa, aqui não tem nada fácil, não tem corta caminho, não tem, não existe nenhum tipo, nenhum ambiente onde você consiga chegar rápido e, poxa, e conquistar tudo de maneira imediata, né? Acho que o mercado é um exercício diário pra você conquistar as suas coisas, entre várias outras da sua vida. Acho que pra estudar, pra você, pra uma carreira, uma profissão. Então, tudo tem seu devido tempo e escalonado conforme ele for passando, né? Então, se cortar caminho, já era. Foi assim que eu... Tudo que eu construí hoje não seria diferente, né? Da forma como eu vou educar os meus filhos ou do que eu falaria, pra mim mesmo, com 18 anos lá atrás. Com certeza. Fechou. Vamos lá, Luiz. O teu eu lembro bem. Que eu lembro porque é sacaneiro. Tava eu, você e Saravale no programa. O do Rafinha eu fiz com o Bo Williams. Você, fui eu, você e Saravale. Uma live, Rafinha, de duas horas e varada. Não acabava nunca lá ver o Luiz e o Saravale. Jesus. Me dá companhia da cervejinha também, né, professor? Porra, eu tô sobra agora, né? Mas eu vou... Mas eu vou repetir o meu conselho daquela live, então. É que... Beber menos e transar mais. Que aí eu até lembro que eu comentei. O cara fez engenharia, não pegou ninguém na faculdade, mano. Só tinha homem na sala dele. Tinha que ir pra psicologia, pra poder fazer amizade, entendeu? Esse é o conselho que eu daria. Muito bom. Beber menos e transar mais. Então, povo... Ia pro Planetário beber na PUC-Rio e esquecia da aula. Era o inferno, mano. Dupla, poxa, feliz demais. O último programa foi com vocês dois, por coincidência de agenda e ao mesmo tempo muito feliz. Esse programa nosso vai passar no dia 14 de janeiro, que é o último da sequência de 18 programas sobre cenários. Então, como só vai passar em janeiro, que vocês tenham tido um excelente Natal, que tenha sido excelente, que tenha um ganho presente e que vocês tenham um excelente 2022 pra vocês e pros seus familiares. Muito, muito obrigado. Obrigado. Boa. Obrigado, Cabral. Valeu, Luiz. Obrigado. Felicidades aí pra todos vocês. Um ano maravilhoso pra todos nós. Eu acho que o maior presente que a gente ganhou foi a vida, né? Nossa, dos nossos familiares, atravessando essa pandemia aí. Macabra aí, né? Que vai e volta. Mas eu só quero desejar muita saúde pra todos vocês, pra todos que estão assistindo a gente, que a gente tenha um ano aí, o menos turbulento possível, pra gente poder atravessar o que vem por aí pela frente. Um grande abraço, tudo de bom pra todos vocês aí. Valeu, meu povo. Professor Alexandre, muito obrigado pelo convite. Rafi, foi um prazer conversar com você aqui, com vocês dois. E também faço os votos de vocês, meus votos também, excelente virada de ano. Todo mundo entrando com o pé direito, passando de amarelo, fazendo mandiga, tudo mais. Porque, meu povo, toda ajuda é precisa. Muito pensamento positivo, mentalização, pra ver se essa bolsa sobe ano que vem, porque esse ano tá difícil, né? E ver se a gente sai dessa buraqueira aí. Mas, pô, o Rafi falou muito bem, o maior presente que a gente recebeu nesse ano e no ano passado foi ter perseverado a esse momento complicado aí da humanidade. Então, muita saúde pra todo mundo e vamos em frente que vai dar tudo certo. É isso. Só te fazer uma pergunta antes de desligar. Todo mundo passar de amarelo. Mas se for operador de futuro, quem vai pagar o ajuste diário? Se todo mundo vai passar de amarelo. Alguém tem que pagar essa conta. Deixa essa pergunta no ar. Pô, obrigado aí. E até uma próxima, se Deus quiser. Muito bom. Valeu, valeu. Muito bom. Esse foi o cenário, o último cenário de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência aí de 18 programas que passamos pra vocês. Um excelente 2022 pra todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti